Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de física ou matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova da ESA 2023, prova de matemática, questão 9. E essa daí diz o seguinte. Em uma determinada aula de geometria analítica, uma candidata do concurso da ESA, da área de saúde, deparou-se com a seguinte situação. x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2x mais 2y menos 1. E quando você desenvolve, o que você vai encontrar? Circunferência ou nenhuma das alternativas anteriores? Bem, vamos ver aqui se for uma circunferência qualquer. Deixa eu ver se eu consigo desenhar a mão razoavelmente. Tá, tá horrível, mas tá bom. O que eu vou ter? Vou ter aqui o centro da circunferência e vou ter o raio. Então, vou ter que x menos x ao quadrado mais y menos i ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Legal? Lembramos aí, onde xó e ó é o centro da circunferência. Legal? Então, a gente vai estar lidando com quadrados perfeitos aqui para poder ver o desenvolvimento. Então, vou separar aqui, x ao quadrado menos 2x, que eu estou passando esse cara para o lado de lá. Legal? Para eu ter um quadrado perfeito, eu vou ter que somar 1. Deixa eu sublinhar ele aqui em vermelho para lembrar que eu somei 1. Como eu somei 1 do lado esquerdo, eu vou ter que somar 1 do lado direito, senão eu vou estragar essa brincadeira. Legal? Da mesma forma, eu vou ter que y ao quadrado menos 2y, vou somar mais 1 aqui para ter um quadrado perfeito. Ah, sim. Estava esquecendo, né? Quem é a carinha do quadrado perfeito, né? O quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Legal? Mais ou menos aqui. Desculpa aí. Legal? Então, ó. Quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Legal? Por isso que eu tive que somar 1 aí nos dois casos. Show de bola? Aí, como é que ficou a minha equação, né? Equação, tem ideia de igualdade, né? Então, somei 1 e 1. Então, somei 2. Eu tinha esse menos 1 aqui que estava sobrando, vou somar 2, porque somei 1 e 1 do lado de cá. Show de bola? Agora ficou x menos 1 ao quadrado. Se você desenvolver, volta para cá. Mais y menos 1 ao quadrado. Se você desenvolver, volta para o lado de cá. É igual a 1. Então, qual é o centro dessa circunferência? O centro da circunferência, ó. O xó é 1, o ió é 1. Então, o centro da circunferência é o ponto 1. E o raio? O raio da 1 é o que é o quadrado? 1 mesmo. Então, o raio é igual a 1. Então, isso tudo aí, você vai encontrar na letra D. É uma circunferência de centro de 1 e raio 1. Letra D. De Drosophila Melanogaster, a bochinha da banana, e não se fala mais nisso. Bem, é isso. Lembrando sempre que aqui a gente tem aula todo santo dia, pedindo para você deixar um like, compartilhar com os amigos que gostam do trabalho, com os inimigos que não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal. Tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.